Quem sabe me dizer quem foi a Carolina Maria de Jesus? A Carolina Maria foi a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil. Vocês podem imaginar quanta dificuldade que a Carolina não passou? O grande desafio é conseguir que os alunos cheguem até o final. Muita gente desiste. Os alunos trabalham o dia inteiro, né? Depois é que eles vêm para a escola. Isso é meu. Não pode fazer dobro com esse vídeo, não. Meu melhor aluno na temática, por que não? Mas hoje está embaçado. Está com a catinga de 5 gama morta. Ai, meu Deus! Parou! 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 Vai chorar, vai chorar. Minha sala está inundada. Não tem condição de dar aula. Essa escolinha, cheia de goteira, que nós amamos, é minha única esperança de conseguir um emprego, tomar um rumo na vida. O Slyne fica na escola, não vai embora. Não se meta na vida dos alunos. Você é professora, você não é assistente social. Terça, depois da estreia da segunda temporada de Filhos da Pátria, a nova série da Globo. A gente já tem uma batalha todo dia lá fora. Aqui dentro dessa escola, todo mundo veste a mesma camisa. Segunda chamada. Essa escola pode ser a nossa segunda chance, gente.